A todos os amigos do Magistério e a sociedade em geral, eu gostaria de conversar com vocês sobre o retorno às aulas nas escolas estaduais, dizer a vocês que o CPP continua, conta o retorno dos alunos, professores e funcionários às escolas. Já no mês de setembro, na metade do mês de setembro, estamos caminhando para o final do semestre, do trimestre, então nós não encontramos o motivo de por que o governo está tão ansioso em que os alunos e os professores retornem às aulas. A preocupação nossa é simplesmente o cumprimento dos protocolos de saúde, porque nós duvidamos que haja escola, escolas que tenham todas as condições de receber sem nenhum risco a saúde, os alunos, os professores e os funcionários. Ou por que? Que há escolas que são deficientes, que não têm a infraestrutura necessária, mínima, para proteger as nossas crianças, os nossos alunos e até os pais que adentram as escolas. As escolas abrirão para atividades extra classe, para o ensino médio e é opcional. Ensino médio é opcional. Então, os alunos poderão ter atividades, desde que não aglomere, mas que não deixe de serem atendidos com água, com gel, com máscara, isso é muito importante. E os professores terão uma tarefa de ajudar a inspecionar isso aí, para que nenhuma criança, nenhum aluno, fique sem essas defesas próprias da sua saúde. Em novembro, no dia 3, então poderão voltar todas as classes, com os mesmos cuidados, álcool gel, máscara e o professor também tem que ficar atento a que nenhuma criança fique desprotegida. Eu quero dizer o seguinte, o centro do professorado paulista não entende o porquê dessa pressa do governo, sendo que novembro, estamos já no final do ano. Está certo que nós teremos o Natal, então é uma época que dificilmente as escolas, no normal, funcionem. E por que não começarmos o ano 2021 com mais calma, com mais planejamento, sem jogar uma data, depois é outra, depois é outra. Autoridades da educação, governo, governador, secretário da educação, municipal, estadual, não se apressem, mas que deem aos nossos alunos, às nossas crianças, aos professores, toda a segurança que talvez ele não tenha nem na sua própria casa. Nós somos responsáveis pela saúde e pela vida. Falou com vocês a primeira vice-presidente do centro do professorado paulista. A primeira vice-presidente do centro 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 do